MÚSICA 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. E aí Então, vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? É isso. É isso. Ficou! 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Transcrição e Legendas por Query O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Um E aí E aí Jovem Pan O que é isso? E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O meu irmão é um filho que se tornou com um filho que se tornou. O que é isso? 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 O que é isso?